Há 20 anos o Botafogo conquistava o vice-campeonato paulista, um feito inédito na história do clube e que sempre despertará emoções aos torcedores e também para quem fez parte da campanha surpreendente do Tricolor. O 27 de maio de 2001 marcou o apogeu do Botafogo Futebol Clube, estar na final da competição regional mais importante do país, o Paulistão. Foi a primeira vez na história que o time de Ribeirão Preto chegou tão longe. O jornalista Luiz Cláudio Alba era setorista esportivo e lembra com detalhes de como aquele grupo do interior, formado por jovens, pratas da casa, conseguiu desbancar os grandes. Era uma equipe de raça. Como todo time do Botafogo, quando falta técnica tem a raça e essa raça também foi fundamental, porque naquele ano houve uma mudança no regulamento em que quando a partida terminava empatada ia para os pênaltis e o time tinha um ponto extra. E foi justamente essa raça do Botafogo que conseguiu então esses pontos extras e claro também fez o Botafogo chegar à final. Seu João, o Cebinho, reafirma o fator união como um grande trunfo daquele time, que tinha atletas como Doni, Bel, Augusto, Cris, Jadilson, Douglas, Luciano Ratinho, Leandro, Gauchinho, Robert. Jogadores que ficaram na memória do Botafoguense, assim como o técnico Louris Andri, comandante durante aquele Paulistão e que faleceu em 2014. O ex-massagista e atual membro da comissão técnica, diz que a molecada fez bonito ao conseguir a última das quatro vagas à semifinal, terminando a fase de classificação à frente de times grandes como São Paulo e Palmeiras. Muita raça, nós tivemos que pegar, um time que era unido, fechado, o Bel, o Rogério, o Maurício. E a gente tinha muito na minha casa, nós fazíamos, eles eram evangélicos e eu tinha um filho evangélico, nós iam, dois por semana na minha casa, cinco, seis jogadores, era muito unido, muito unido. E chegou onde chegou, porque o futebol você tem que ter união, além de ter qualidade, lógico. Mas às vezes você não tem tanta qualidade, mas tem uma união, força, você chega lá também. O ex-atacante Leandro também lembra a dificuldade de um time do interior se destacar em meio a clubes mais fortes e afirma que o companheirismo dos jogadores foi o segredo do sucesso para aquela campanha surpreendente. A gente era uma família, vários jogadores formados no clube, vários estavam no clube há muitos anos, outros que chegaram também se uniram. Eu tenho orgulho de ter jogado ao lado desses caras, ter feito parte desse elenco maravilhoso. Como eu disse, a gente só tinha alegria para jogar futebol, se divertir com responsabilidade, claro. É o que só tinha para a gente, não ganhava muito, mas era feliz, jogava com alegria. E toda vez que jogamos no caminho do Botafogo, ficou tudo melhor, se dedicou, o empenho total. O ex-agreiro Bel também diz que a campanha do Botafogo deixou uma lição. Nada é impossível e desistir nunca fez parte da vida dele. O Pantera chegou à decisão do Paulista ao eliminar a Ponte Preta em um confronto emocionante. Após vencer por 2x1 no jogo de ida, o Pantera saiu perdendo por 3x1 na volta, mas buscou empate e garantiu a classificação. A gente entra num campeonato paulista com o primeiro pensamento, é não cair. Então a gente entra como time pequeno, né, para não cair. Aí as coisas vão acontecendo e eu acho que as coisas aconteceu, o grupo era bom, a molecada focou no que queria e acabou, acho que, dando esse grande resultado. Eu acho que foram duas conquistas, na verdade. Uma das maiores foi quando a gente passou pela Ponte Preta. Essa aí foi... eu lembro que a gente estava chegando em Cravinhos. A Marginal ali já... a Ianguera já estava parada. De carro, lotada. Na hora que eu vi aquilo lá, eu não acreditei, cara. Parecia que a gente já tinha sido campeão, já. A gente dentro do ônibus, torcedor, bandeira para tudo lá. A gente demorou para chegar a Ribeirão, tanta gente que tinha. Na final, porém, o Tricolor não teve o mesmo sucesso. No primeiro jogo, diante do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, Marcelinho Carioca abriu o marcador para o timão, em bela cobrança de falta. Aos 28, o pé de anjo mandou de primeira e ampliou a vantagem. Dois minutos depois, João Carlos, de cabeça, fechou o placar. Assim, o Clube Elvinegro foi para a partida de volta, realizada no estádio do Morumbi, com uma larga vantagem. Lá na capital, o Botafogo jogou a quadro e a partida terminou em 0 a 0. Mas nem parecia que o Tricolor havia perdido a decisão, tamanha a festa da torcida. Quando a equipe desembarcou, aqui mesmo, no estádio Santa Cruz, foi recebida como a campeã do interior. O Botafoguense sabia que o time havia chegado muito mais longe do que imaginava. Uma final que sempre despertará emoções. Mesmo não ficando com o título, o fato de ser um time formado nas categorias de base e depois chegar à final da competição, sem dúvida nenhuma, deixou para o torcedor do Botafogo aquele gostinho de campeão moral naquele ano. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.